Eu vou descer a paz e vai Ah, 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 eu vou descer 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 Ele tá filmando Ai, que casinha Ele tá filmando Aaaaaah Meu instrument Eu vou descer 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 Aaaaaaaass Ameal A瞬aces A tus cavalacia Ioli O que é isso? Ainda foram amarradas e te amarraram Tão de vergonha 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 e te amarraram Ela queria a sua atenção Você fingiu que não estava o meu decorrador Mas se você soubesse ele estava A sua filha de morra, a cara é diversificado de você E a luz do afastado de louver, ela tinha te esquecer E uma lágrima da grana sobe, e você achando pra te perceber Juro o coração dela sobe Arrocha, arrocha, arrocha É a palavra do nosso nosso O coração dela sobe É a palavra do nosso É a palavra do nosso Olha o que ela tá de novo, gente, que não valeu, hein? É, ai Parabéns pra você 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 Depois que você entrou em minha vida, os meus dias se tornaram mais alegres, mais coloridos. Com você ao meu lado, meu coração pode bater mais forte, e a princesa pode ficar bem linda. Quando a noite chega, horas de medo, eu posso encoçar no que são. No terceiro, e entra num mundo maravilhoso, em sonhos, em sonhos. Não adianta eu querer falar mil palavras para ficar meia hora aqui falando, que nem um césar, que nem todas essas palavras que tocavam lá, que a gente tinha falado, que a gente tinha falado, que a gente tinha falado. Mas uma coisa que é a disposição, eu te amo hoje, eu te amo hoje, eu te amo hoje, eu te amo hoje. Oh, oh... Oh, oh... Eu quero um pedaço bem grande, tá? Eu quero a impressão, eu quero a impressão O Jack do Pedro Eu quero a impressão É verdade, todo em Paraná Somos pra você, é o seu aliviar Você é tão desesperado, não deixa sem ver E eu me engano, dava um coração, dia e me dava uma pequena deócita de palmas, e a hora de me enganar, e a hora de me enganar, e a hora de me enganar, e a hora de me enganar. Parabéns do céu, que eu me assolava o dia, né, né, né. Parabéns do céu, que eu me enganar, e eu te amo, né, 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 né. Parabéns! 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 Eu vou fazer um certinho, que te amo sempre Parabéns! Parabéns! Eu vou fazer um novo peixe, minha senhora E isso aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá Assim que eu quero gostar, vou gostar Parabéns! Parabéns! Eu vou fazer uma lua saia Colocando, rodando, dalandotra ilustre da luz Parabéns! 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 Basta guardar! Oito e oi rolando, quero saber quem é que consegue ficar parado A mão na cabeça, a boca se corta, agora ninguém pode se mexer Oito e oi rolando, quero saber quem é que consegue ficar parado A mão na cabeça, a boca se corta, agora ninguém pode se mexer A mão na cabeça, a boca se corta, agora ninguém pode se mexer A mão na cabeça, a boca se corta, agora ninguém pode se mexer A mão na cabeça, a boca se corta, agora ninguém pode se mexer Já fiz uma promessiva, vai me ajudar Eu já comendo as coisas, a mãe não paga Eu já fiz uma promessiva, já me ajudava Eu já comendo as coisas, a mãe não paga Eu paga, eu paga, eu paga, eu paga Eu já comendo as coisas, a mãe não paga Seira! 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 É uma6 Qualque, tá? O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o O mundo quer amor, a boca bonita A boca bonita, a boca bonita O mundo quer amor, a boca bonita O mundo quer amor, a boca bonita O coração é certa a distribuir Fica só dizendo não, tem que dar pra perceber Essa é a realidade, o que não deu amor Tem que ter confinidade É assim que se faz, quem sabe é o que mais Só que não vai dar A boca bonita, a boca bonita 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 Eu vou ser, 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 eu vou ser A gente chama! Música Pô, tô tudo com as fotos. Sério? Você pega no Photoshop, tem a opção de filme, que é produzir, desfoto. Reduce... Aí você vai pegar e colocar... Dança o seu por, ou se não, o por é que tiver isso. Já é esse efeito que deu. Aí você tira ele, aí fica um pouco na mão. É, ó. Eles contaram, não? Eles comentaram, não, que eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso, é sério. Ah, é? Aham. É um efeito muito simples. Se você faz, já tiver que ver. Tô ouvindo isso aqui. Trabalhando. Hã? Trabalhando. Se trabalhando eu sozinho. Eu sou criança. Trabalhando. Se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL